Assista o Capitão América e seus aliados em ação, enquanto se infiltram na Baixa Manhattan para libertá-la das garras da imã. Será que Steve Rogers conseguirá impedir a destruição causada pelo soldado mais mortífero do círculo externo? Fala galera, eu sou o Michel Schmidt. Hoje vamos conferir a análise da revista do Capitão América, Sentinela da Liberdade nº 9, lançada em fevereiro de 2023. Se você perdeu os vídeos anteriores, tem uma playlist completa na descrição. Ah, e não esqueçam de dar aquele like para fortalecer o trabalho, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos ou em suas redes sociais. E sem mais demora, bora para a história! Numa reportagem de TV em Nova York, o repórter manifesta consternação diante da falta de resposta após oito dias de um incidente no qual cientistas excêntricos mantém a Baixa Manhattan como refém. O prefeito Lucas Cage destaca que a situação não pede super-heróis, mas sim colaboração com a Casa Branca para garantir a segurança de todos. O gavião arqueiro concorda com Cage, respaldando a abordagem tranquila diante da imã. Ao mesmo tempo, um trem se dirige rapidamente para Manhattan. A barreira se quebra com um impacto forte, abrindo caminho para o contra-ataque do Capitão América e seus invasores, que conseguem entrar na cidade. O Capitão América dividiu o grupo em três duplas de invasores. Steve e Peggy Carter são responsáveis por proteger o reator Neganit. Eles encaram os soldados da imã para impedir que retirem a máquina procurada do solo. Peggy elogia a determinação do Capitão, que mesmo após ferir gravemente o ombro, luta com maestria. Steve lembra que é essencial atacar sem hesitar, pois a imã está negociando com o prefeito Luke Cage somente para ganhar tempo e encontrar o que buscam. A segunda força invasora tem como objetivo aniquilar o comando e controle da imã. A dupla encarregada disso é composta por Sharon Carter e Roger Albrey, também conhecido como Destruidor. Enquanto o Destruidor enfrenta alguns soldados em combate, ele é provocado por Sharon sobre exercícios físicos. De forma bem-humorada, eles trocam brincadeiras sobre a idade e a importância de manter um coração saudável. Sharon identifica um possível centro de comando inimigo, apontando a localização do reator. No entanto, sem botas com foguete, o veterano não enxerga como alcançar o local. Sua parceira então apresenta a ele microfilamentos e pergunta se ele ainda possui a força de um super soldado, já que vai precisar de um braço forte para um arremesso. A terceira força invasora tem como objetivo resgatar prisioneiros, sendo redigido em Nick Fury encarregados da tarefa. Fury revela que o alvo já foi localizado e redigido confirma o local, comentando de maneira bem-humorada sobre a aptidão do lugar para discutir sobre socialismo. Nick Fury não esconde sua surpresa por ouvir isso de um robô, e redigido brinca que às vezes até esquece que é um ser artificial. Redigido assume a responsabilidade pelo tanque, enquanto Fury entra no local do resgate. Ele tenta tranquilizar os prisioneiros, mas enfrenta a resistência de Mia, que parece não reconhecer o famoso agente secreto. Nick Fury se dirige a David, outro amigo de Steve, perguntando se ele trabalha com computadores. David, temeroso de se meter em encrenca, responde de forma hesitante. No entanto, o agente declara que a América precisa dele, e o rapaz responde de maneira descontraída que, nessas horas, eles chamam Steve Rogers. E falando nele, o capitão questiona se Peggy acha que ele está usando a violência como uma maneira de evitar lidar com seu trauma. Sua parceira destaca a habilidade única que ele tem de avançar recuando. O capitão responde que uma atividade física intensa é uma forma saudável de expressão, e Peggy oferece apoio e menciona que também foi amiga de Bucky, mas a palavra foi parece afetar o capitão América. Ele aponta para o local de escavação onde a Ima poderia estar extraindo o laboratório subterrâneo, enquanto Peggy o critica por escolher se enfiar em um buraco, em vez de conversar com ela sobre seus sentimentos. Retornando ao plano de Sharon, depois de ser arremessada, ela utiliza alguns soldados da Ima como contrapeso para trazer o destruidor com um microfilamento. Ela pergunta se ele é capaz de destruir o local, e Roger responde perguntando se Sharon tem ideia de como ele adquiriu seu nome de guerra. Ela supõe que tenha sido uma homenagem ao namorado dele, ou talvez quando ele se tornou Union Jack. O herói veterano compartilha que o nome que lhe deram está mais relacionado ao treinamento que recebeu como sabotador explosivo na Marinha Real. E após preparar as cargas, ele declara que é hora de deixar o lugar. Porque destruidor não é apenas um nome, mas sim uma promessa, e o prédio da base da Ima explode em pedaços. Com a conclusão da missão da equipe 2, voltamos nossa atenção para a equipe 3. David auxiliou Nick Fury a descobrir para onde os outros civis foram levados. Agora que possui essa informação, Fury pede que sigam o plano estabelecido e se mantenham afastados do perigo, mas eles têm outros planos. Os amigos de Steve desejam prestar auxílio. O indivíduo com o bigode afirma que não conhece o Capitão América, mas sim Steve Rogers, e assegura que Steve apoiaria a ideia de salvarem vidas. David revela aos demais que os soldados levaram os civis para o Madison Square Garden. Enquanto descem pelo buraco, Peg Carter confronta o Capitão América, enfatizando que não deixará a situação passar despercebida. Ela ressalta que os outros o veem apenas como um ícone, enquanto ela o conhece profundamente e entende sua tendência à negação. Aborrecido, o Capitão responde que seu amigo está travando sua própria batalha, enquanto Peg Carter lhe faz um pedido para que permita que Bucky siga em frente. Ela argumenta que seu ex-parceiro não é mais um jovem ferido que precisa ser resgatado, mas sim um homem que fez escolhas. Ela alerta Steve de que agora Bucky o vê como um inimigo. Ao mesmo tempo, vemos o novo Revolução, que possivelmente através de um comunicador, instrui Peg Carter a transmitir as palavras exatas a Steve. Além disso, ela compartilha sua perspectiva com o herói, apontando que Bucky não é a única pessoa com problemas. O mundo inteiro está fragmentado. Ela critica sistemas que, embora projetados para auxiliar, acabam por deixar as pessoas à deriva, criando tanto barulho que elas perdem a capacidade de escutar e as coloca em um ciclo de confusão que as impede de permanecerem firmes. Peggy tem convicção de que Bucky se envolveu na conspiração, mas a verdade é que ela e Steve conhecem a verdadeira essência do rapaz, pois mesmo quando confrontado por adversidades, ele enfrentará os aspectos negativos e, se necessário, ele irá arrancar o sombrio coração do mundo antigo, o que significa que alguém lá embaixo precisará construir um novo. Pela expressão no rosto de Nick Fury, é evidente que a situação se tornou mais complexa. No tabuleiro do círculo externo, o poder começa a se mover. Ele ativa a Modoc, o organismo mental projetado apenas para controle, e uma imensa base do círculo externo emerge sobre a cidade. Nesse instante, retrocedemos um pouco no tempo, quando o Modoc, que já nos é familiar, envia uma mensagem para o Dr. Simeon, vangloriando-se por ter descoberto um novo elemento. Porém, algo acontece. O cabeção passa por uma transformação, e o Modoc, ponta de estrela, assume o controle de seu corpo. Nesse momento, parece que ele deixa alguma coisa na mente dos heróis. Com isso, a aberração começa a manipular todos eles. O Capitão América percebe que a situação não pode ser real, uma vez que o vilão está mais uma vez infiltrado em suas cabeças. De repente, os heróis notam algo estranho. Tudo isso já aconteceu antes, e Modoc comenta que eles fracassaram nesse cenário por quatro vezes em suas mentes, já que não estão no mundo real. Ele admite gostar do desfecho em que todos ficam surpresos ao vivenciar esse final repetidamente. O cabeção também revela que aprecia ver como tudo começa, e sugere que eles podem continuar jogando juntos. Modoc vai continuar brincando com os heróis até se cansar. E assim, a edição chega ao fim. E aí, pessoal? Curtiram o vídeo? Será que o Capitão América e seus invasores vão escapar antes do círculo externo tomar? Conta de Manhattan? Quero ver a opinião de vocês nos comentários, beleza? Não se esqueçam de dar aquele like, ativar o sininho de notificação, e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, e um abraço, galera!